É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Dinguém de nobite, só Mandelão Minha tropa já tá esperando você Na base nós vamos fuder, nós vamos meter Sem compromisso, vamos se envolver É mais de cinco com uma só Se ligou! É mais de cinco com uma só E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais de cinco com uma puta só É mais de cinco Mas do jeito que nós preferem e que elas querem Do jeito que nós preferem e que elas querem É só um só Passando com a mulher É só um só Pega com carinho Pega e puxa 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 Passa Pega e puxa Pega e puxa Pega e puxa Pega e puxa A CIDADE NO BRASIL